Boa noite, Abel, André Galvão do SBT. Hoje a gente pode falar do jogo de várias formas, por tudo o que aconteceu, mas me parece inevitável te perguntar a respeito da arbitragem, porque é uma reclamação muito grande, de boa parte da torcida do Palmeiras, com relação aos critérios adotados pela arbitragem. Em vários momentos a gente percebeu também essa irritação grande de todo o time do Palmeiras. Você acha, Abel, que foi um fator decisivo? Eu gostava que o árbitro fosse ali dentro falar com os meus jogadores, só isso. Se ele viu e se o VAR viu o mesmo que eu vi, é a primeira vez na história que eu vejo um amarelo por uma agressão. Primeira vez na história, mas não me vou alongar muito mais. É um orgulho e uma honra muito grande ser treinador destes jogadores. Dar os parabéns ao atlete paranaense, não tenho culpa nenhuma, dar os parabéns. Foi um adversário que se bateu, foi um adversário que quando nós estávamos com 11, entrámos muito bem e ia ser difícil nos parar. Eu sabia disso, nós sabíamos que ia ser difícil nos parar, mas naquilo que nós controlámos, que os meus jogadores controlaram, fizeram tudo. Não lhes posso pedir mais. Estamos tristes, muito tristes, porque mereciam ter saído desta competição de outra forma. Não por terceiros. E houve fatores que condicionaram muito o resultado hoje, que tiveram impacto direto naquilo que foi o desfecho final. Eu acho que toda a gente viu o mesmo que eu. A expulsão do Rony. O melance que devia dar a expulsão do jogador que agrediu o Rony. E o árbitro do amarelo. Eu nunca vi nenhum amarelo por agressão. Nunca vi. A nossa expulsão parece-me justa. E depois os critérios. Foi difícil, foi difícil, porque merecíamos mais. Estamos tristes, como te disse, tristes. Mas não adianta. Parabéns ao atlete paranaense, que vai ficar para a história. É que o atlete paranaense chegou a uma final. E nós estamos fora. Abel, Zé Henrique, Rádio Energia 97. O Palmeiras faz 2-0 com um jogador a menos. E aí, até a gente mesmo achou. Agora o Abel, de repente, vai fechar mais o time. E aí não. Você troca atacante pelo atacante e o lateral pelo lateral. Por que a escolha dessas mudanças e não, de repente, de tentar fechar mais o Palmeiras? O Palmeiras já estava fechado. Tenho certeza que quando os jogadores forem ver a imagem, nós estamos jogadores suficientes. O Palmeiras já estava fechado. Não concordo com a sua análise. Tudo bem, Abel. Boa noite. É claro que agora segue, o caminho pelo brasileiro segue. Uma eliminação que o Palmeiras, na Libertadores, com você, não tinha vivido ainda. Como que você pretende trabalhar esse grupo já para sábado? E se você entende que pode ter sido um desvio de caminho? Ou se você entende que não vai afetar tanto assim na caminhada no brasileiro? É um golpe. Vai testar a nossa força mental. A nossa resiliência. Pela forma que foi. Pela forma que foi. Se fosse de outra forma. Mas pela forma, é duro. Mas já levamos também pancada. Já saímos da Copa do Brasil da forma que foi. E agora temos que continuar o nosso caminho. Não há outra forma. Mais uma vez, dar os parabéns ao nosso adversário. Porque passou. Foi competente. Foi feliz como fez o segundo golo. Nós tivemos ainda no menino a possibilidade de fazer o 3-1 com o goleiro. Faz uma grande defesa. Como te disse. Acho que a nossa equipa fez tudo. Com 10, tudo. Inclusive estar à frente 2-0. Mas do que nós controlámos, parabéns para os meus jogadores. Mas outros fatores que nós não mereciam. Mereciam que os respeitassem mais. E eu acho que isto é brincar com o nosso trabalho. Isto é brincar com aquilo que nós andamos a fazer. E não podemos brincar quando temos o acesso às imagens por VAR. E isso a mim custa-me porque isso é... Eu não vou dizer o que estou a pensar. Oi, Abel. Vinícius Nicoletti, de ESPN. O Palmeiras teve quatro expulsões na Libertadores e três nessas fases de quartas de final e semi. Momento ali de pressão. Inclusive aqui no Allianz Parque. Como é que você analisa essas três expulsões? Você acha que é do jogo? Teve excesso de vontade? Teve uma pressão realmente? Que dificultou demais a caminhada do Palmeiras para chegar à terceira final? Faz parte do jogo. A intensidade com que se disputam os lances. A intensidade com que se vive o jogo. Mas não foi igual para os dois lados. Neste jogo não foi igual para os dois. Houve critérios diferentes. Não sei porquê. E de uma arbitragem que não entendo. Não entendo. Mas mais uma vez, parabéns ao nosso adversário. Passou. Não tem culpa nenhuma. Espero que todas lhes corram bem. E que desfrutem da final. Que era o que nós íamos fazer. Mas este ano vamos assistir do sofá. Boa noite, Abel Gomes. Queria fazer uma pergunta para o Gomes. Hoje, dos 11 titulares do Palmeiras. Seis já estão na história do clube. Como os atletas que estão no hall. Dos que mais vestiram a camisa do Palmeiras. Entre os 100 principais atletas. Você é um deles. Queria que você falasse nesse momento. Essas lideranças que o Palmeiras tem. Como que é na cabeça dos jogadores agora. Essa união com foco no Campeonato Brasileiro. É claro. Ninguém quer ser eliminado de nenhuma competição. Mas agora vocês são líderes. E estão na briga do brasileiro. Sim, muito triste, não é? Por como aconteceu. Acho que fizemos um primeiro tempo muito bom. Mas o futebol é isso, não é? Quando perdemos, nós somos piores. E quando ganham, não. Acho que temos essa mentalidade que é boa também. E como falou Abel, agora mostra a nossa força mental. Temos 24 horas, não é, professor? Siga. E... Dói muito, não é? Mas temos, como você falou, brasileiro. Que nosso objetivo é ganhar. E vamos lutar até o fim para isso. Abel, o Palmeiras vem de uma fase muito vitoriosa com você. Ganhou dois títulos de libertadores. Mas, diante dessa frustração e que você está demonstrando aqui agora, como é que foi a conversa no vestiário? O que você falou para os seus jogadores depois do jogo? Primeiro, se me permitisse corrigir, não é eu. É nós. Nós ganhamos. Eu não ganho absolutamente nada sem eles. Revolta. O sentimento é de revolta. Revolta. É o que nós sentimos. Revolta. É isso. Abel, boa noite. Claro que é difícil falar até por conta desse sentimento. Mas acho que, independentemente disso, o jogo foi tão bem jogado pelos dois lados. Eu queria te perguntar sobre as estratégias no intervalo do jogo. 1x0, confronto empatado com o jogador a menos. O que é que você imaginou para o Palmeiras atacar e para o Palmeiras defender? O que era importante nessas duas fases do jogo? E o que é que você acha que o Palmeiras fez bem e fez mal nesse segundo tempo, a partir desse cenário? Obrigado. Assim, eu, para responder aqui ao seu colega, quando estava a falar, ele não viu o jogo que eu estava a ver. Nós, com menos um, fechámos com 4-4-1. 4-4-1. Foi o que nós fizemos. Com menos um jogador, não havia outra forma. Depois, ainda conseguimos chegar ao 2-0 e nós fizemos uma alteração normal, porque o Rony fecha melhor o corredor do que o próprio Dudu. E o Dudu dá-nos muita saída. E foi isso que aconteceu. O Isato estava tudo como tínhamos feito. Os jogadores fizeram tudo o que tinham que fazer. Inclusive, tivemos nos pés do Manino o 3-1. Tudo o que nós pudemos fazer, fizemos tudo. Mas tivemos um oponente extra que... Gostava de ter saído limpinho e não saí limpinho. Não saímos. Os jogadores não mereciam sair desta competição desta maneira. Não mereciam. Não mereciam. Por muito que a gente não chegasse à final, devíamos ter chegado à final. Não merecíamos sair da maneira que saímos. Não merecíamos sair. E, portanto, os jogadores cumpriram o que tinham que cumprir. Acertámos as agulhas ao intervalo, como te disse. 4-4-1. Depois, estar a ganhar... Vertemos ali o nosso lado direito. O Dudu na frente e o Rony atrás. O Dudu dá-nos saída e o Rony. Você há de correr tudo, como nós tínhamos planeado tudo. Só que houve aí um fator extra que nós não controlámos e que, infelizmente, hoje foi muito, muito mal. Ô Gomes, falaram obrigação de vencer o Brasileiro. É muito forte para o Palmeiras agora? E para o Abel, não deixaram o Palmeiras vencer triste? Acho que queriam deixar o Palmeiras fora desta vez? Mas acho que o Palmeiras, em cada competição, joga para ganhar. E agora que queda o Brasileiro, estamos bem, estamos líderes. E a gente vai trabalhar jogo a jogo. Acho que ainda tem muitos jogos pela frente, mas nós vamos fazer o nosso melhor para tentar conseguir o título. O que te posso dizer em relação a isso é que os meus jogadores temos que estar de consciência tranquila e em paz. Porque fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Em relação a essas suspeitas, é você que está a dizer que não sou eu. Não sei. Não faço mínima ideia se há intenções por trás ou não. O que eu sei é que vocês viram como eu vi. Duas equipas a baterem-se muito bem. Mais uma vez, parabéns ao Atleto Paranaense. E uma que, infelizmente, não esteve ao nível destes jogadores e destas duas equipas. Não esteve ao nível. E tem, como te disse, interferência direta no resultado. Agora, é fruto de erros que eu acredito. Eu, mas isso sou eu. Acredito que são erros que... Erros. Nós somos todos humanos, cometemos erros. Mas estes custam muito, como te disse, custam muito porque têm interferência direta naquilo que é as organizações dos clubes. E desta forma, é duro. Da forma como foi, é duro. Porque se Alain Sos, se fosse aquela última falta sobre o Atuesta, em que ele tem que dar falta no Atuesta, e depois o fiscal Língua está a dizer, não, estava fora de jogo, professor. Eu disse, fora de jogo, antes do fora de jogo, do Atuesta, é falta no Atuesta. Quando tu vês esta disposição do árbitro e do quarto árbitro da forma de falar, vou dar o meu melhor, é isso que eu peço aos meus jogadores, dar o nosso melhor, deixar tudo em campo. Eles fizeram tudo o que tinham que fazer, inclusive estar a ganhar 2-0, difícil. Tentamos parar o nosso adversário. Nosso adversário fez o primeiro golo onde podemos estar melhor. O segundo golo, circunstâncias do futebol, ainda tivemos, como te disse, no pé do menino para poder fazer ali o 3-1. Era nesse lance 3-1 que deu o canto. Ele nem o canto conseguiu ver no último lance, que foi o jogador que o Everton estava a marcar, que meteu a bola fora. Mas há dias assim, eu acredito que o árbitro hoje esteve um dia mau. É isso que eu tenho que acreditar nisso, não posso acreditar em mais nada. Abel, boa noite. Hoje é difícil explicar, em termos táticos, o que acontece depois de uma eliminação dessa. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre uma movimentação do Gomes na saída de bola do Palmeiras, que foi um pouco diferente hoje. Com ele saindo ali meio como um líbero também, saindo um pouco diferente. Isso foi uma estratégia justamente para o Atlético Paranaense ou a gente vai ver mais disso? E para o Gomes, o que você pode falar para o Murilo, que foi expulso no último lance do primeiro tempo, que às vezes o jogador pode ficar marcado. Mas foi um lance ali que acabou mudando completamente a trajetória do jogo. Posso responder a primeira pergunta, professor? Eu acho que se você segue o Palmeiras, tem muitos jogos desde que o professor chegou. Temos essa forma de a saída de bola. Se você segue o Palmeiras, realmente nós já fizemos em vários jogos. e acontece, ele é um jogador novo, mas já com muita experiência e pode acontecer isso, faz parte, mas ele tem o nosso apoio e só olhar para frente. Já respondeu, por isso é que ele é jogador e treinador e vocês são jornalistas. Abel, Gomes, boa noite. Miguel Salec, Rede Nacional de Notícias. Abel, você tem falado bastante, o Gomes também, da questão do desgaste. A conta de temporadas insanas está chegando no final dessa temporada, que vai, recupera, vai, carrega a bateria mentalmente, mas está a 30%, tem que chegar nos 70%. É um fator que pesou muito? Não, vamos falar de factos. Eu não gosto, eu gosto do negócio direto. Vamos falar de factos. Vocês assistiram o jogo hoje? Viram a nossa equipa cansada? Não viram? Então vamos falar de factos, vamos andar à volta. Hoje, houve fatores extra da nossa competência, que prejudicaram e muito aquilo que é a nossa performance. E muito, erros graves. Então, não vamos dar aqui à volta. O negócio é esse. Nós estávamos fresquinhos, fresquinhos com 11, fresquinhos com 10, estávamos fresquinhos e fizemos tudo o que tínhamos que fazer, tudo o que os meus jogadores fizeram, tudo o que tinham que fazer. Por isso, eu comecei esta conferência a dar os parabéns ao nosso adversário, ao Atleto Paranaense, e dizer que é uma honra e um orgulho muito grande ser treinador destes jogadores. E viram como é que ele respondeu à pergunta ao seu colega? E não é jornalista, é jogador. Respondeu-lhe muito bem. Já fazemos isto há muito, vocês não veem isso. E ele respondeu isso. Portanto, vamos, factos, vamos andar à volta. Quando chegar a altura das férias, a gente vai descansar. Quando chegar as férias, a gente descansa. É assim, é igual para todos, e hoje estávamos fresquinhos e com uma ambição muito grande de estar na final. Essa era a nossa intenção. Infelizmente, não conseguimos, dentro daquilo que era a nossa capacidade enquanto equipa, não conseguimos. Abel, você disse que o sentimento é de revolta. Muito. Você é um cara muito competitivo também. Muito. Amigos, amigos, negócios à parte. Do lado de lá, tem um senhor chamado Filipão, que você conhece bem, que já passou dos 70 anos, que foi aposentado para muita gente e que hoje vai conseguir a classificação para a final da Libertadores com o Atlético Paranense, que é um time emergente do futebol brasileiro, digamos assim. Queria que você fizesse algum comentário a respeito do Luiz Felipe Scolari desse momento de quase final de carreira e ele chegando nesse ponto. Não sei se os jogadores sentem isso ou não. Eu pessoalmente sinto um sentimento de carinho e gratidão e que isso, porventura, até por aquilo que ele já fez neste clube. E parabéns para ele. De facto, é um exemplo para todos nós. Mas o futebol é isto. O ano passado estava no Grêmio. Este ano vai disputar a final da Libertadores. Portanto, parabéns. Que a desfrute e que pense bem o que é que ele quer fazer. Hoje, daquilo que tem a ver com a competência dos jogadores deles, conseguiram fazer o que era preciso. E foi e vai continuar a ser, seguramente. Uma honra poder defrontá-lo. Já percebi porque é que ele ganhou tantos títulos aqui no Brasil. Foi das coisas que eu entendi porque é que ele ganha tanto. Hoje foi pena, mais uma vez, nós não conseguirmos passar. Mas parabéns para ele. Parabéns para toda a sua equipa. Parabéns para a sua comissão técnica. Parabéns para os jogadores do Atlético Paranaense. Foram bravos. Lutaram. Fizeram aquilo que tinham que fazer. Os meus jogadores também o fizeram. Por isso é que me custa. E este sentimento de revolta, eu acho que é natural e justificável por todas as incidências. Mas o que vai ficar para a história é a passagem do Atlético Paranaense. Parabéns para ele. De forma especial. Ele sabe que eu tenho um... Isso não muda. Independentemente de cada um dentro de campo. Eu nem quis trocar mensagens com ele, nem ele comigo. Porque dentro das quatro linhas é competir para ganhar. Mas fica aqui, mais uma vez, os parabéns para ele e desejo-lhe as maiores felicidades do mundo. Porque ele merece pelo treinador e pela pessoa que é. Abel, boa noite. Hoje você não tinha o Veiga. Muito bem. Então, bastante coisa aí do Abel também, ao vivo, dentro do linha de passe. E ele batendo muito, né, Jean-Odi? No lance, especificamente. Nós até separamos outros lances aqui, que serão analisados por vocês. Mas o Abel ficou muito no lance do que, para ele, foi uma agressão do Alex Santana neste momento. No começo do jogo ainda, repare ali, 26 para 27 minutos, primeiro tempo. Para ele foi uma agressão ao Rony. Nós estamos revendo aí no detalhe. São imagens de frente, por outros ângulos também, né? De frente para os dois, por outros ângulos também. O Everton, desesperadamente reclamando. Tem uma outra imagem, que pega mais ali de costas o Alex Santana e de lado o Rony. O que te parece sobre este lance, Jean? É, Paulo. Eu acho assim, de fato, né? Quer dizer, não é uma bola disputada. Você não está brigando por uma bola. Você não está entrando no alto. Você não está pulando para cabecear. Ele faz um movimento. É um movimento de agressão. Eu acho que, quanto a isso, não tem muita discussão. Então, eu, de fato, me parece que é um lance para cartão vermelho. Eu só discordo de quem acha que é lance para a VAR. Porque, assim, na hora que o árbitro dá o cartão amarelo, ele considerou que não foi uma agressão. Não sei exatamente o que ele considerou. Mas ele não... Enfim, ele viu o que aconteceu. Porque, senão, ele não teria mostrado o cartão amarelo. Eu acho que esse lance, ele é um lance para a VAR. Quando passa a jogada, quer dizer, o árbitro não viu nada. O árbitro, de repente, está olhando para um outro lugar. Não viu nada. Nada aconteceu. E aí, sim, você pode chamar e dizer, olha, vem aqui porque você não viu esse lance que aconteceu. Agora, o árbitro viu exatamente o que aconteceu. Então, me parece que sim. Como você não está disputando a bola, o movimento é um movimento de agressão. E foi um erro do árbitro, mas, para mim, não do VAR, como muita gente está reclamando, né? Pedindo para que o VAR fosse chamado. Foi uma interpretação do árbitro, se é que dá para dizer assim. É, eu tive uma companhia luxuosa, enquanto acompanhava o jogo na redação, hoje, que foi o Leonardo Gaciba. Então, a gente pôde tentar esclarecer todos esses lances ao lado do Gaciba, tal, que estava ali conosco acompanhando o jogo. O Gaciba teve uma primeira impressão, pela primeira imagem, de que o jogador deveria ter sido expulso, o Alex Santana, por agressão. Pela segunda imagem que a gente apresenta aqui, que é essa imagem que eu citei, que pega de costas o Alex Santana, em meio de lado o Rony, ele muda um pouco a interpretação dele. Ele acha que não tem o contato do cotovelo. É, acha que não pegou. É, isso. E ele diz assim, agressão ou tentativa de agressão, mesmo que não pegue em cheio, mas assim, um movimento de agressão gera o cartão vermelho. Só o movimento, por si, havendo ou não a agressão. Tá. É...